Virem ainda mais histórias felizes A virem ainda mais histórias Virem ainda mais histórias Por cada cento de pessoas As informações a seguir, farão com que sua experiência de voo seja a mais agradável possível. Tenha-se confortável, e se desejar, poderá reclindar sua controla, controlar o fluxo de ar, a luz de pintura e a chamada de comissário de bordo, acima de seu assento. O caso preferido, pode fazer utilizando o seu controle remoto, de acordo com o tipo de aeronave. Essa aeronave possui um lavatório na parte dianteira e dois lavatórios na parte traseira. Ao entrar, o tranque a porta para ativar o sinal de ocupado e automaticamente se acenderá a luz interna. Por favor, descarte materiais recicláveis ou qualquer outro tipo de recíduo nos depósitos de lixo que se encontram dentro dos lavatórios na lateral da pinha. O caso do aeronave poderá com isso comprometer a segurança em voo. Dependendo do tipo de aeronave, abaixo de sua poltrona encontrará uma tomada de energia para conectar seus equipamentos eletrônicos. Se desejar, poderá utilizar seus fones de ouvido pessoais ou solicitá-los a um comissário de bordo para aproveitar melhor o sistema de entretenimento. Identifique o conector no braço de sua poltrona. Desejamos a você uma ótima viagem. Esperamos revê-la em breve aqui na Avianca. Senhoras e senhores, para seu conforto as aeronaves na Avianca oferecem maior espaço entre as ferilhas de poltronas, após ajustáveis de cabeça e para os pés e tomadas de energia baixa de seu assento. A venda e revista é uma cortesia. A partir de agora já poderão utilizar os equipamentos eletrônicos permitidos a bordo. Celulares e equipamentos eletrônicos que possuem maladeu poderão ser usados após este modo. Pela atenção, obrigada. O programa língua da Avianca Brasil cresceu. Agora são mais de 5 capaceiros para você pular pontos ainda mais rápido. E as catapassagens para vários destinos. Cadastre-se gratuitamente cada vez em avianca.com.br. Aproveite e aproveite. Senhoras e senhores, por favor permaneçam sentados e com o centro de segurança aprisionados. Senhoras e senhores, por favor permaneçam sentados e com o centro de segurança aprisionados. Senhoras e senhores, por favor permaneçam sentados e com o centro de segurança aprisionados. Senhoras e senhores,อ Senhoras e senhores, tears ølige técnico pânico para você pular ação também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.